Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós estamos gravando aqui mais um podcast e vamos relacionar vários assuntos para os nossos espectadores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu quero lembrar que esse podcast vai ser publicado inicialmente no Instagram, com o objetivo, claro, de impulsionar essa rede social organicamente e chamar para o nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós estamos chegando quase aos 40 mil assinantes, aos 40 mil inscritos, e eu estou muito feliz e muito agradecido porque todos esses inscritos são obtidos de forma orgânica. É a própria audiência do canal que está nos impulsionando. Vamos lá então? A temática de hoje é variada. Eu quero falar primeiro sobre esse caso de Campo Maior. Um empresário chamado Raimundo Nonato Bona Carbureto Júnior, conhecido como Bona Júnior. Ele é filho do ex-prefeito Raimundo Bona Carbureto, foi prefeito em três oportunidades, uma liderança política incontestável, nos anos 80 e 90 no município de Campo Maior, mas que hoje não tem mais condições sequer de eleger um vereador no município de Sigefredo Pacheco, onde ele já fez prefeitos. Ele perdeu completamente a sua liderança. Mas esse não é o caso. O caso é o Bona Júnior com o Paulo Martins, suplente de deputado. Não sei nem qual é a suplência do Paulo Martins, acho que é bem a oitava ou a décima, e que está no exercício do mandato de deputado estadual. Não conseguiu se eleger, mas como é do PT e como é amigo do governador, ele está na Assembleia Legislativa convocado, apesar da sua suplência ser bem distante. Bom, o Bona Júnior chama o Paulo Martins por uma série de adjetivos pejorativos, adjetivos de extremo mau gosto, mesmo na política e mesmo diante de um acirramento que a gente já pode prever como muito grande, uma vez que Campo Maior é uma terra de acirramento. Nossa senhora, não queira saber. Eu já fiz campanha política como coordenador de mídia em Campo Maior. Não é brincadeira, Campo Maior não é para amadores. Ele disse, olha seu deputado Picareta. Eu tenho até o áudio aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui para você. Eu salvei o áudio, onde ele mete bronca. Olha só. De setembro, é minha audiência com esse Picareta aí de Paulo Martins aí. Eu disse, e vou repetir, o que eu disse no áudio que ele me processou. Eu vou repetir. Eu forneci o material a diversas obras de Campo Maior, Picareta, Paulo Martins. E quem intermediou isso foi tu mesmo que falou comigo. Me comprou o material e botou em diversas obras. E essas obras que tu colocou, o meu material, vou citar aqui só três. Alcã, a quadra da Alcã. A Orla do Açude. E a Avenida Surubim. Aí tem o BS, calçamentos. Você dá um calçamento, aquela que sai da Passa Bona Prima até o Califórnio. Ali foi todo com o meu material. E eu quero reiterar o que eu disse no áudio. Todas essas obras que tu colocou, o meu material, Paulo Martins, deputado Picareta, tu deu prejuízo em mim, mas tu prestou conta dessas obras com notas fiscais frias. Não falei de todas as obras, estou falando das obras que tu usou, o meu material. Que eu não te forneci nota fiscal, então tu prestou conta com elas com o quê? É grave a acusação. Se fosse num país sério, se fosse num estado sério, onde os crimes praticados por agentes públicos fossem considerados, não havia mais um cidadão suplente de deputado, exercendo o mandato irregularmente, claro. Não é ilegal, mas é irregular. E nem estaria mais na vida pública. Porque ele não era prefeito, segundo o Bona Júnior aqui. O Paulo Martins não era prefeito. Ele era apenas o intermediário da prefeitura. Um avalista do prefeito Ribinha. Porque isso aqui aconteceu, imagino, no governo do Ribinha, que foi de 2017 a 2020. Era o vaqueiro, o filho do vaqueiro que se tornou o prefeito. O prefeito de baixíssima capacidade administrativa. Tanto é que o escândalo topique surgiu em Campo Maior justamente pelas mãos de Paulo Martins e do Ribinha, quando foi secretário de Educação do Paulo Martins. E na sua gestão como prefeito, ele conseguiu perder para o João Félix, o Joãozinho Félix, que já havia sido derrotado por ele fragorosamente. Mas só continuando aqui o que disse o Bona Júnior sobre o Paulo Martins. Bota fiscais fria que alguma empresa te forneceu. Isso eu vou reiterar com os prints que tu mandou o Ribinha, na época, me pagar com dinheiro público da prefeitura. Que era para ter me pago o direitinho que nós combinamos na época. E tu fez para me processar, pensando que eu não tinha nada guardado contra ti. Eu tinha provas, rapaz. Eu sabia que eu estava mexendo com um cara que não tinha dignidade, nem honestidade, nem caráter. E foi tu que me deu um prejuízo muito grande. A pergunta que eu faço é a seguinte. Qual dos dois aí é o pior? O camarada que intermedia a negociação com dinheiro público para comprar material e prestar contas com notas frias? Ou o cara que aceita vender sem fornecer nota para receber aí de qualquer jeito? Realmente, esse caso é escabroso. Eu acho que ele diz muito sobre a personalidade, não só dos políticos de Campo Maior, mas também dos políticos do Piauí. Mas também dos políticos do PT, do governo do Estado, dos partidos que são aliados ao PT. Imagine você que esses dois que estão nessa pendenga jurídica, vai ser no dia 17 de setembro, a audiência entre eles. Eles foram aliados políticos até pouco tempo. Bom, esse é um dos temas do nosso podcast de hoje. Outro tema é o Araujinho. Ele firmou... O Araujinho é Francisco Costa Araújo Filho. Por que eu falo sempre no Araujinho? Porque é imoral a relação do Araujinho com o governo do Estado. Ele é sogro do secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Ele é afiliado ao PT. Ele é coordenador do programa fantasioso próprio Aui, na região da Grande Picos. Ele é assim, cocó e trança com o governador Wellington Dias. Como é que esse homem pode ter negócios com o governo do Estado? Só em Picos ele aluga cerca de um milhão de reais por mês em prédios públicos. Eu imagino que os valores de aluguéis ao Araujinho não atrasem, porque o governo do PT não consegue cumprir absolutamente compromisso nenhum com ninguém. Eu imagino que com ele não atrase o compromisso mensal de um milhão por mês em prédios alugados. O governo tem prédios em Picos que poderiam abrigar repartições públicas do Estado, mas ele abandona os prédios do Estado, que é um crime contra a economia pública, para atender, para garantir o pagamento mensal desses aluguéis para o senhor Araujinho. E ele, fora isso, tem uma empresa, a incorporadora e construtora Soma Limitada, que mantém com o governo do Estado negócios na ordem de 83 milhões de reais. Isso é o que nós conseguimos levantar, pesquisando no Diário Oficial do Estado e pesquisando na página de transparência do Tribunal de Contas do Estado, que é o Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado. 83 milhões, aproximadamente, podendo chegar, claro, até a 100 milhões de reais, porque nós fomos até mais ou menos o ano de 2020. Acredito que de lá para cá outros contratos devam ter sido assinados e ainda não, evidentemente, publicados. Tem uma coisa que acontece no governo do Estado do Piauí e que muita gente despreza, porque o que não está nos autos não está no mundo. Esse tipo de contrato. Onde o camarada recebe a obra, faz a obra e não tem nada publicado no Diário Oficial. E não tem nada publicado nas páginas oficiais do governo do Estado. Não tem contrato, não tem autorização, não tem coisa nenhuma. E aí esses empresários ficam reclamando. Ah, o governo deu um calote, o governo deu um calote, o governo não nos pagou. Ora, vai pagar por quê? Qual a obrigação que tem? Eu mesmo conheço um caso aqui em Autos, de um senhor, que fez umas placas para engerpe, ainda na época da senhora Lucila e Moura, portanto faz algum tempo, de obras que estariam sendo realizadas pelo governo do Estado. Impressionante. Ele nunca recebeu, mas ele também não tinha contrato, ele também não tinha autorização, ele também não tinha publicação no Diário Oficial, ele não tinha nada. Ele simplesmente recebeu a ordem de fazer e fez, com o seu próprio material, com a sua própria despesa e, consequentemente, perdeu. Muita gente faz calçamento dessa maneira. Outro dia me procurou um empresário. Falei, eu aposentei, peguei um bom dinheiro, aí um parente do governador me pediu apoio para uma empreiteira de fazer obras para o governo e receber depois. Bom, é outra história. O senhor Araujinho, 83 milhões de reais, sogro do secretário de fazenda, sócio do secretário de fazenda, amigo do governador, coordenador do fantasioso próprio Piauí, 83 milhões de reais. Tem contrato ali, que nós estamos publicando vários contratos no nosso blog Tony Rodrigues, lá na TV Piauí. E também matérias no portal TV Piauí. Tem obras ali que nunca foram realizadas. Eu espero até que a população de Picos se manifeste aqui nesse podcast, no Instagram, ou no YouTube, ou na nossa página lá no portal TV Piauí, para nos dizer, a partir das ações que nós estamos publicando, como denúncia, como notícia e como denúncia, quais são as obras efetivamente realizadas pelo senhor Araujinho, dentre as que ele conseguiu licitar e supostamente vencer com o compromisso de receber. Pelo menos uma eu posso dizer que não foi realizada. Em 2019, ele firmou o contrato de 13 milhões e 100 mil reais com o governo para realizar recuperação de 500 quilômetros da malha rodoviária estadual na região sul do estado. É muita estrada para ser recuperada, mas não tem essa notícia. Padre Marcos, por exemplo. Padre Marcos foram os prefeitos de Padre Marcos e municípios vizinhos que fizeram a recuperação da estrada com pissarra, com cimento, porque o governo do estado não faz a sua parte. E assim está acontecendo em vários municípios do estado do Piauí que nós recebemos imagens, que nós recebemos vídeos gravados pela própria população indignada com o desgoverno que nós temos aqui no Piauí, que é o desgoverno do PT. Bom, o tema final do nosso podcast de hoje não poderia deixar de ser o Lula. O fiasco da caravana Lula pelo Nordeste. O fiasco que foi a presença do Lula demonstrando a sua decadência na visita à região Nordeste. O interessante é que eles pensaram que o Lula era um deus que seria recebido na região Nordeste com toda a pompa e circunstância e que o povo iria fazer toda a... Primeiro eles isolaram o Lula, com medo do Lula pegar ovo na cara. Isolaram. Depois inventaram, não, é porque ele pode sofrer um atentado lá no Nordeste, lá no Piauí, lá no Maranhão. O radicalismo é muito grande. Olha que mentira, olha que cinismo, olha que disfarçatez. O Lula, até outro dia, era o cara que mais tinha votos aqui. Era muito amado. Sabe por que o povo não gosta mais do Lula? Porque ele roubou demais. Porque ele mentiu demais. Porque ele mente tanto que até as pessoas comuns que o cultuavam ficam envergonhadas de tanta mentira. E isso assusta também os seus prováveis aliados políticos, que não teriam como reverberar em palanque as afirmações infames do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, dizer-se inocente das condenações de que fora vítima pela Operação Lava Jato. Todo mundo sabe que isso é mentira. O Lula é mais do que culpado. Quando ele é condenado, acontece que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações alegando incompetência de foro do então juiz Sérgio Moro. Não foi ilegalidade nenhuma da justiça, não. Quem ataca a justiça é ele. Mas o Supremo Tribunal Federal também atacou ao fazer esse ato institucional, acabando com a prisão em segunda instância e depois anulando as condenações com o fito de tentar colocá-lo na campanha eleitoral de 2022, onde ele vai levar uma lavagem de votos. Assim, nós, homens e mulheres de bem do Nordeste e do Brasil, esperamos. A Glaise Hoffman, que é a presidência nacional do PT, também se fez presente no Piauí, numa entrevista coletiva totalmente armada, totalmente montada, um circo, uma palhaçada. O Lula é inocente. Mentira sua, Glaise. Você também é uma mentirosa do PT. Ele não é inocente coisa nenhuma. Ele é mais do que culpado. E ele vai ser condenado de novo. Eu só espero que ele tenha vida e saúde para receber as novas condenações e o novo encarceramento, porque ele vai de novo para o cárcere. Ele vai de novo para a cadeia, que é o lugar dele. E o seu também. Na fala aqui no Nordeste, ele diz, olha, o atual governo está cobrindo rombos. Que rombos? Rombos dos governos do PT? Rombos dos governos seu, Lula, e da Dilma? Que rombos são esses? É por isso que o povo não te quer mais. É por isso que o povo não aceita mais a tua presença aqui no Nordeste. Por causa de tanta mentira. Por achar que a gente é besta. Olha, o atual governo do Bolsonaro, está cobrindo rombo. Rombo teu! Tu foi que deixou um rombo nas finanças do Brasil. Tu foi que deixaste 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Agora vem que negócio que o Bolsonaro deixou rombo. Cria vergonha, rapaz. Ninguém é besta aqui, não. Você deveria ter vergonha na cara de tentar achar que o piauiense, que o nordestino é burro. Você tem, claro, os seus fanáticos, os seus sectários, os seus doentes seguidores. O Talibã tem. A Al Jazeera, que é uma televisão lá da região do Oriente Médio, vive mostrando aí os seguidores do Talibã, da Al-Qaeda. As Farc, Forças Armadas Revolucionais da Colômbia, grupo terrorista de esquerda, tem seguidores. É claro que tem. Mas não é mais aquela grande maioria que você tinha quando estava no governo, comprando os votos, usando o dinheiro da nação para comprar votos. não é mais isso, não. Acabou essa parte aí. Acabou esse tempo aí. Bom, ele fez essa viagem num excelente momento, porque isso acaba de vez com essa história. Se ele não tivesse feito essa viagem pelo Nordeste, São Luís foi mal recebido, a população repudiou, Piauí repudiou, temos vídeos mostrando isso. Inclusive no Tony Rodrigues, Além da Notícia, você pode ver vídeos onde as pessoas repudiam em filmagens e são agredidas pelas suas seguranças. Aliás, eu vou fazer um podcast sobre quem são as seguranças do Lula e quem paga a despesa desses verdadeiros meliantes que fazem a segurança desse meliante principal. Chega aqui no Piauí querendo bater nas pessoas, achando que se bater vai continuar por isso mesmo. Porque, na verdade, vai. Já fizeram isso com o Herbert Matos, tentaram fazer isso com aquele rapaz Walmi e vão continuar fazendo com muita gente porque vocês têm a certeza de que ficarão impunes permanentemente. Então, eu quero só dizer o seguinte, para finalizar, se ele nunca tivesse vindo para o Nordeste, todos nós continuaríamos achando que ele era um Deus dos votos, que ele era um Deus do povo. Quando, na verdade, ele não é Deus de votos, coisa nenhuma, ele não é Deus de povo, coisa nenhuma. O povo é livre para decidir e certamente decidirá contra a infâmia contra a corrupção e contra a mentira. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, aqui, a verdade não tem censura.